Ai, você piscou e eu já tô aqui em Lisboa, minha gente, já tô aqui em Portugal, tá acabando já, daqui a pouco eu volto pra vila, entendeu? Pra gente fazer muita goga, muita coisa, vão aguentando aí que eu aguento de cá, tô aguentando aqui maravilhoso, mas tô cansado também. E não sei, sabe que esse povo de revista de aeroporto, né, que a gente já teve aeroporto sabe como é. Quando tem frasco acima de um peso lá deles, aí eles ficam, né, eles não deixam passar não na mala. A menina tinha sido, eu não tinha comprado um desses cremes, novinho o creme dela, que ela tava levando pro Brasil pra se perfumar, né. A Patricinha, a Patricinha, pra sair lá com os boys dela, a menina, eles não tomaram o creme, mas a pessoa viu o que ela fez, mas a cara de lua viu. Resenha, cara de lua, me conte, fale mais alto. A pessoa da revista, quando viu o creme na mala dela, ia jogar, ela falou, não, peraí, vinde, vinde aí. Encheu o amor de creme, passou no corpo, todo mundo dói. Para não jogar o creme, pelo menos aproveitou o ré, deixou só o frasco, não foi? Menina, esquece. Vocês me chamam aí, em Portugal? Olha, eu falei cabaretista, mas minha mãe... Não, menina, ela chegou aqui e fez, amor, ele é um cabaretista. Digo, não, amor, não sou dono de quenga não, tem nada a ver não, tem um quenga na minha, eu acho que é, para de só dessa. Cabaretista significa o quê? É, pessoas que fazem os outros sorrirem, faz ser... É, mas é quase, mas deixa de ser também, né, meu amor? Todo mundo adora, né, meu amor? Tava aqui, não tem nada a ver. E o que ele falou para mim, que cabaretista, ele trabalha sozinho, ele não tem outras pessoas que não sorrirem, que é isso que tu faz também. Sim. E faz... Não, eu olhei para o casaco aqui e disse, amor, eu tô me chamando dono de cabaré. Tava me confundindo aqui, achando que eu sou cafetão, já fiquei assustado, né? Eu disse, calma, quem é cabaretista, menina? Você é uma gracinha, você é, viu? Eu vou me exibir pouco com isso aqui, meu filho. Vou inventar viagem só para andar. Olha, minha gente, olha. Veja que coisa mais... Ixi, peraí. Peraí, já quebrou o negócio. Olha. É, o empresário que me deu a mala. Agora olha a mala dele. Tá linda, né, Dio? Tá linda, meu filho, viu? Mas essa aqui, não vou nem deixar despachar para não quebrar. Eita, não tá entendendo nada não, meu amor. Eita, 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 pro sapo de oi. O que é, sapo de oi? Que pulo a pulo é esse? Que carrinho pra lavar a boca, tá fedendo. Maxwell, vem cá. Você tá trabalhando aqui na empresa, meu filho? Até você. Menino do céu, vem cá. Olha, impressionante, né, Dilma? Quando bate a luz, parece que dá um efeito maior na boca. Porra, gostoso demais, mano. Como é que pode um negócio desse, né? Parece que foi inventado. Você foi esculpido com açúcar gostoso. O que é que esse bonequinho quer? Gostoso do caraca. Eita, Chico. Não dá peço nada, acabar essa turminha me deu uma mordida nesse filho do cara. Meu filho, dê, dê uma mordidinha na orelha, vá, vá. Pode, Chico. Você se apaixonou por Chico, da produção? Por ele e pelo Douglas. Eu também. É o que? Se morder o que? Transmitir raiva, coitado. Pode não, meu filho, pelo amor de Deus, pessoal. O que é que Dilma precisa pra ter um relacionamento cego com você? Só pentear o cabelo. Vou passar um facão nesse filho do crampo. Você tem que fazer o que pra coisar os cachos que você tava dizendo? Ativar. Ativar os cachos. Ative mais, não. Você ativar e sai matando o povo. Lisboa, filho do crampo. Hã? Lisboa, filho. Lisboa, hein? É. Como é que você tá hoje? Não tô bem, tá? Saiu ontem? Dá um beijo na sua boca, velho. O que? O do Maxwell é igual o do rapaz que coisa. Isso, o Maxwell arrasou, meu filho. Saci, peguei. Tá aí, minha filha. Voltando pro Ceará. Eita, eu tô na banana. Banana. É de só o piquenique. Tem coisa, né? Da banana? Beijo, meu Deus do céu. Eu sei. Pra casa, não. Apaixonadíssima pelo marido, né? Tá sentindo uma falta. Eu quero trabalhar mais. Pra ganhar dinheiro. Pujou. Na quê? Pujou pra ganhar mais. Mamãe, não é Jô, não. Jô é o Jô Soares. É show. 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 O que é isso de mamãe? Ai, mamãe, que louco. Olha, menino dizendo que o papai tá botando o galho nela com a Fátima, a nossa vizinha. Meu Deus do céu, mamãe. Olha que a Fátima cassista. Tá com saudade dele? Quer ir embora? Menino, se eu não soubesse que ali é a Patricinha de Beverly Hills, eu jurava que era o Michael Jackson que tava vivo. Michael, Michael, eles não ligam pra gente. Michael! Ó. Menina pra Patricinha, menino. Eita, eita, quebrou tudo. Óbvio que ela morou 15 anos, né? Em Boston, né? Fala pro inglês. O seu inglês ainda é... É bom? É bom. Maravilha. Querido, já deu oi a Magali. Oi, Magali. Não, não é assim, não. Chega mais perto, que eu gosto de intimidade. Assusta a Magali, né? Ela sai corrida, Magali. Sem pegar na Magali. Não gosto de assédio, não. Tem perto. Tá bom. Não. Nessa perto do Magali. Não, querida, ela não gosta, não. Palhaçada, ela não gosta de intimidade, não. Sai. Não, peraí, pelo amor de Deus. Não, Gertrude, de jeito nenhum, meu amor. Tá suja, Gertrude. Na bandeira da Suíça. Parece a Cruz Vermelha. Querido, por favor, dê um oi a ela também. Eu não joguei essa filha do Cranco. Lava a boca pra falar dela. Você é besta? Eita, que recalque, meu Deus. Eita, mamãe, a gente tá com inveja na minha mala. Perceptível. Não, mamãe, redonda aqui só você. É besta. Tá linda. Ai, babá, tá olhado. Eu vou fazer igual a outra, eu perdi. Olha esse movimento, ó. Deslizou. Fechou. Pronto. Você nem disse que é uma mala, né? A cara de inveja da Patricinha tá na cara, né? Maico, Maico, eles não ligam pra gente. Não, sem pegar. Pronto, sem pegar. É isso. Sem pegar. Não, pra quê? Vou botar nada na mala, só pra enfeito mesmo. Vou botar coisa pra quebrar? Não. Só pra dizer que eu tenho. Como foi? Ele não trabalhou. Não, trabalhou. Eita, Gertrude. Eita, pro Gru. De Verde, nós joga as vagas só, viu? Eu pedi informação. Mas lembra mesmo, viu? Ei. Mas lembra mesmo. Aquela da... É, a de Verde. Pronto. Eita, pronta. Show. O Lucas é todinho uma mulher, né? Olha o Reinaldo. Olha o corpo dele. Parece uma mulher. Olha os peitos na frente. Eita, eita, mole... É daí, como é que eu quero fazer? Miss Bumbum. Lucas, Lucas, policial, Lucas. O que é isso, palhaçada? Eita, policial. Tudo bom, minha filha? Como é que tá? Chegou assombrada? Venha. Lucas, não pode. Lucas. Lucas, não pode. Lucas, Lucas. Vim do lado policial, pô. Gente, lá embaixo, lá embaixo. Não sai daqui, pessoal. Lá embaixo, lá embaixo. Lá embaixo, Lá embaixo. Lá embaixo, Lá embaixo. Cheguei aqui no aeroporto de Lisboa, lotado de gente pra me esperar. E olha o que tem aqui no aeroporto, ó. Deixa eu botar aqui. Pronto, ó. Apenas, tá começando. Todo sucesso do mundo. Carlinhos. Deixa eu conversar um pouquinho. Sobre cada coisa, assim, desse... Eu sei que muita gente deve estar tão cansada quanto eu de assistir tanto aeroporto, tanto avião, tanto show, tanto... Mas era preciso, né? Tudo na vida é você fazer escolhas pra que sua carreira dê certo. Não só na minha, que mexe com gente, com sucesso, com fama. E eu faço de tudo pra não me perder das minhas raízes, nem do meu conteúdo, que é engraçado. Como vocês são meus seguidores, vocês gostam de me assistir, eu também me preocupo quando eu tô muito viajando, quando eu tô... Vocês gostam dos personagens, das histórias que eu crio, das bagaceiras, da casa da praia, de tudo aquilo, né? Hoje e amanhã são meus dois últimos shows, por isso que a gente fez essa coisa intensa de show. Porque era importante demais pra minha carreira fazer uma turnê Europa com todas as sessões lotadas. Isso é coisa, assim, surreal. Tem muito artista grande, grande, de televisão aí com milhões e milhões de seguidores que fizeram shows no mesmo local que eu. E deu 150 pessoas, isso os produtores, os seguidores mesmo me dizer, e a gente tirou tá mil, mil, duzentos pessoas. Então por isso que foi preciso eu fazer pra mostrar pra vocês o quanto a gente na internet tem crescido muito, né? E ano que vem eu fiz uma escolha pra prezar pelo meu conteúdo, criar novas coisas. Os personagens já criam um monte, né? Então assim, tem tantos que vocês amam aí, entrou novos, Moringa, e Denso, e não sei quem, e tem demais. Mas ano que vem eu vou fazer show um final de semana sim e outro final de semana não. Ah, Carlinhos, mas você vai perder dinheiro, você tá poder fazendo... Dinheiro não é tudo. Primeiro vem o conteúdo pros meus seguidores. Fazer vocês rirem, fazer vocês ficarem próximos às minhas, e não ficar nessa coisa só de tédio de todo final de semana show. Tédio pra quem assiste, mas pra quem tá convivendo, pra quem tá lá, é muito bom, e assim eu encontro vocês cara a cara. Então, só pra avisar mesmo que a partir do ano que vem terão milhões de histórias novas, diferentes, em lugares diferentes, com pessoas diferentes, iguais, as mesmas pessoas. Na verdade já começa agora pelo Natal, né? Não é em janeiro não, esse procedimento, ó, é procedimento, né? Diabo quando eu passava, quando eu me dava porrota, é a coisa que eu não suportava, eu só voltava pra bater. E antes de eu começar, continuar o papo, todo mundo tá perguntando por esse sapato, achando que é caríssimo de grife, meu Deus. Isso aqui eu comprei por 80 euros, que no Brasil, acho que dá uns 300 conto, que é o preço normal da gente comprar nossos Adidas, nossos Nike. Então aqui a roupa é mais barata, essa roupa aqui também, ó, comprei também na Zara no mesmo lugar, foi 60 euros, que é muito barato as coisas. Sim, vai começar, o Natal da Vila vai acontecer muitas coisas, na verdade eu já volto, tem um casamento da figurante, né, que vai ser, eu vou contar essa história pra vocês desde o início. A história da figurante, vocês vão se emocionar muito, vocês não tem noção não. E é isso, então só pra dizer a vocês que segura mais um pouquinho aí, que daqui a pouco eu tô em casa, que vocês adoram a resenha. Tem a minha casa, que eu vou mostrar pra vocês, que eu tô fazendo o maior suspense, que vocês vão amar, ver e conhecer como foi cada coisa. E outra coisa, tem gente que deixa aqui nas minhas fotos, é... Ah, o Carlinhos perdeu a humildade, não é mais o mesmo. E geralmente isso é em shows. Eu perdi a humildade porque eu tô trabalhando, é? Porque eu tô ganhando meu dinheiro honestamente. Eu só pago. E as pessoas, as pessoas não, porque eu faço humor pros meus seguidores. Aí tem gente que não me segue e vem botar aqui. Perdeu a humildade, não sei o quê, eu nem sigo. Poxa, um porrote bem grande pra você, viu? Tá, filho? Porque eu sou a mesma pessoa. Tô com as mesmas pessoas que eu comecei a fazer stories, snaps, tudo mais. Ah, meu amor, o erro do pobre. Quer dizer, o pobre ruim, né? Porque eu, meu amor, quando não tinha nada, eu ficava lá feliz quando meus amigos começavam a ter as coisas. Ou as pessoas... Ah, eu consegui isso aqui e o outro, meu Deus. Porque eu olhava assim, me inspirava. Diga, um dia vai ser eu. O erro do pobre ruim é nunca querer que o pobre cresça. Os bebês vão pocar pelo cu, viu? Porque mesmo que um dia essa fama venha acabar, tô juntando meu dinheirinho, amor. Monto minha mecearia, CM. Ai! Mendoçadinho pros cuis, mas continuo aqui firme e forte. Ah, e só pra finalizar, uma coisa que vocês não sabem. Eu já recusei programa de televisão pra apresentar programa. Só pra não sair da internet. Pra não deixar vocês nunca.